Mais esportes, educação, lazer e dignidade. Tem muita coisa boa sendo feita para os jovens da nossa cidade, né? E se você pudesse fazer parte da construção dessas ações, chegou a sua hora! No próximo dia 13, acontece na Câmara Municipal a segunda conferência de Políticas da Juventude de Itapevi. O evento tem como objetivo propor discussões e projetos sobre o presente e futuro dos jovens da cidade. Para participar, é necessário se inscrever até o dia 11 de setembro, através do link que está aqui na legenda e na nossa bio. O evento também contará com a eleição dos delegados municipais. Eles serão os nossos representantes na Conferência Estadual da Juventude, que acontece no mês de outubro, na cidade de Olímpia. As melhores propostas deste evento terão a chance de apresentar os seus projetos durante a 4ª Conferência Nacional da Juventude, organizada pelo Governo Federal e que acontece em Brasília, entre os dias 14 e 17 de dezembro. Uma oportunidade de ouro! É olhando para o presente que vamos construir um futuro próspero e de qualidade para a nossa juventude. Não fique para trás! Inscreva-se e participe! Você pode fazer a diferença! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.